As mulheres abusadas por PMs da UPP do Jacarezinho disse que as vítimas foram obrigadas, preste atenção, a participar de uma verdadeira orgia sob ameaças de morte e que os estupradores usavam o celular para iluminar o local do estupro. O secretário José Mariano Beltrame pediu a expulsão imediata dos quatro policiais envolvidos. Veja. Foram 30 minutos de terror. A vítima contou à polícia que tudo aconteceu perto da Cracolândia do Jacarezinho, depois que elas tentaram resgatar uma parente que estava lá há três dias. Sob acusação de serem usuárias de drogas, os PMs levaram as três mulheres para um barraco onde aconteceram os abusos. Quatro policiais já foram presos. Um deles dizia que se chamava Capeta. A Corregedoria da Polícia Militar abriu um inquérito para apurar o caso. Um quinto policial testemunhou contra os agressores. Em função até da própria confissão, a gente entende que provavelmente chegará à expulsão dos policiais. O estupro coletivo faz parte de uma sequência de crimes cometidos por policiais que aumenta a cada ano. A lista começou com o assassinato do ex-pedreiro Amarildo, morto por PMs no ano passado. 25 policiais respondem na justiça pelo crime. Outro caso que chocou a sociedade foi a chamada Tropa da Micharia. 53 PMs e sete policiais civis foram presos por extorquir pequenos comerciantes nas feiras de Bangu e Honório Gurgel. Até baldes no valor de R$ 1,99 eram confiscados de quem não tinha R$ 5,00 para pagar propina aos agentes que faziam vista grossa ao comércio irregular. Tchau, tchau.